BANDE NEWS BANDE NEWS Na sua opinião, na sua concepção Isso vai ser possível Sim, Nonato, agora nós tivemos Uma retomada de políticas sociais Pelo governo federal Um grande investimento Num grande programa de combate à fome Que chamamos Bolsa Família Esse programa aqui, só no estado do Ceará Tem injetado muito, quase que triplicado O valor Nessas nossas famílias que mais necessitam E inclusive com novas regras Então nós temos Hoje inclusão de crianças com 150 reais De 0 a 6 anos recebendo por mês Temos também um acréscimo para jovens De 50 reais e para gestantes Então é um programa que vem Trazendo mudanças na vida Do nosso povo, no Brasil inteiro E trazendo inclusão socioeconômica Quando você não se alimenta Bem, Nonato, você não consegue sequer Ir para a escola Ir para a faculdade Reflexos em todos os setores E também comprometimentos cognitivos Neurológicos Principalmente nas nossas crianças E para nossos futuros ativos Do nosso país Para nossos futuros empregados Como também os atuais Que precisam ser qualificados E se inserir no mercado de trabalho Qual é o mapa da fome aqui no Ceará? Quantas pessoas estão nessa situação? Olha, no nosso estado do Ceará Cerca de 9 milhões de cearenses Nós temos 5 milhões de cearenses Num cadastro único Que não significa que todos São beneficiados da Bolsa Família Mas 1 milhão e 500 mil cearenses Recebem a Bolsa Família Esse é o nosso público hoje Que está em insegurança alimentar Dentre eles, moderada E dentre eles, grave e severa Então o programa Ceará Sem Fome Vem olhar para aquele que está Em insegurança alimentar Severa, grave no estado do Ceará E já se encontra Atendendo desse número 200 mil pessoas Com o cartão Ceará Sem Fome Com o cartão no valor de 300 reais Para compra de gêneros alimentícios Especificamente E já injetou automaticamente Isso na economia local Dos 184 municípios 47 milhões de reais No ramo de alimento É bom sempre lembrar aqui Ao nosso ouvinte do rádio Da 101.7 A você internauta É que nesse processo Existe atualmente A implantação das cozinhas solidárias Sim Que é um benefício Que vem atender A grande parte da população Quantas já foram instaladas E o número de pessoas Que são atendidas O programa Ceará Sem Fome Então está hoje Nesse momento 14 de setembro Com 35 cozinhas A meta é ter 100 mil pessoas por dia Sendo alimentadas Por essas cozinhas Ceará Sem Fome Cada cozinha Dessas 35 Hoje está distribuindo 100 refeições E em toda No caso atualmente Somente em Fortaleza Mas elas estarão Em todo o estado do Ceará E como faz Para você participar Dessa cozinha Boa Se você não tiver Você não tiver Hoje O que se alimentar Você vai procurar A cozinha mais próxima A sua casa Nós temos um site O site Ceará Sem Fome .ce.gov.br Para tirar todas As suas dúvidas Junto a esse programa E para você participar Se você está Em extrema vulnerabilidade Desempregado Tem ICPF Associação Ou grupo de voluntários Que está fazendo Essa distribuição De refeições Vai fazer análise Dos seus dados Junto com o governo Do estado E você vai fazer Parte do programa E ao todo Serão 1298 A meta São 1298 Cozinhas Em todo o estado do Ceará Isso para começar E já existe Alguma implantada No interior A gente está Com São Gonçalo Do Amarante Com seis cozinhas Já lá Teremos também Abertura em breve Em Calcaia Também Dessa semana Que a semana Termina amanhã E teremos também No Trairi Também cozinhas E estamos fazendo Visitas técnicas Por que elas não Abriram imediatamente? Primeiramente O estado do Ceará Através da Secretaria De Desenvolvimento Agrário Que é executor das cozinhas Fez a seleção Das entidades Que vão gerenciar Essas mil cozinhas E depois Essas entidades Estão No processo De cadastramento E visita técnica E cadastramento Das pessoas Qual é o investimento Nesse projeto Nas cozinhas Já foi repassado Para as 24 entidades Vencedoras Desse programa 45 milhões Então eles estão Com 45 milhões De encaixa Na conta bancária Para poder comprar Gêneros alimentícios Pagar Cozinheiras E auxiliares De cozinha Esse programa Além de levar A refeição pronta Para aquele que está Em segurança alimentar Que precisa Não tem o que comer Hoje Ele também está Gerando emprego De cozinheira Auxiliar de cozinha Nas comunidades Também Em cada entidade Tem que ter Uma equipe De nutricionistas Técnicos Para poder O programa Acontecer Como também Está gerando Renda na economia local No ramo de alimento Que essas comidas Esses alimentos Tem prioridade Agricultura familiar Para isso Agricultura familiar Também está Inserida no programa Através de um sistema De agricultores familiares Para fornecer Nossas cozinhas E temos Além disto A nossa As nossas Quentinhas Também Que é de isopor Esse comerciante Esse produtor De quentinhas Também é um dos Beneficiários Então é uma rede Em torno desse Alimento Nonato Que aí eu quero Trazer para você Que é cearense Também Contribui com Nossos impostos Eu Nonato Vocês todos Nós estamos investindo Nesse programa 180 milhões de reais Por conta da sua Contribuição Do imposto E estamos também Trazendo esse retorno Para o ramo de alimento Para o ramo de quentinhas Para empregos Então é uma cadeia Às vezes a gente não sabe Para onde vai o nosso recurso Aqui a gente traz para você Um dos Um dos Encaminhamentos Dessa Dessa receita E é sempre bom ressaltar Só aproveitando Sempre bom ressaltar isso Porque às vezes a pessoa diz Ah, por que não abre tal lugar Tal lugar Mas é um trabalho Vamos dizer assim Multiprofissional Por isso que tem que ser pensado Planejado com bastante cautela Ah, e tem que ser Em comunidades Extremamente vulneráveis Só em Fortaleza e Uri Nós temos 800 800 aglomerados Subnormais Que é Identificado pelo IBGE O que significa? Favelas Comunidades superlotadas De pessoas E que o governo do estado Não consegue ter um equipamento Nesses 800 locais Então o que a gente acredita Nessa parceria com a sociedade civil O governador é humano Foi muito incisivo Desde que começou Eu quero chegar Até as pessoas que mais precisam Através Reconhecendo o trabalho Da sociedade civil Das igrejas Tanto católicos Evangelhos Povo do terreiro Nós temos vários pactuantes Com esse programa Também As entidades de classe As associações Das comunidades Comunitárias Para que a gente possa Juntos Unir nossos esforços E combater a fome Agora a unidade Onde funciona O preparo Das refeições O trabalho Dessas pessoas Citadas pela senhora São unidades Diretamente Para Esse projeto Ou funciona Em algum colégio Funciona Em alguma etapa Das comunidades Funciona Na comunidade Ontem mesmo Na própria comunidade Ontem mesmo Nós tivemos Numa entidade Numa associação Chamada Olhando para a Frente Num bairro Santa Filomena Ela já funciona Há tempos Ela já faz Inclusive Distribuição Através de doações Que ela arrecada Semanalmente Ela distribui Sopas Refeições Então a gente Vem aqui Reconhecendo Principalmente As que já existem Existem em igrejas Existem em sindicatos Existem em casas Você é um grupo De voluntários Agrega Essas ONGs Para um trabalho Muito mais forte Sim Elas já vêm fazendo Esse trabalho Só que ela fazia Uma vez por semana Agora ela vai ter Recursos públicos Para cinco dias Na semana Regularmente Oferecer Cem refeições Por dia Olha a gente Estava conversando Para você que abriu O rádio agora Com a A primeira dama De Fortaleza Do estado Do Ceará Lia Freitas E ela está aqui Envolvida No trato E no conhecimento Que ela É bem A gente está notando Que É de Está bem versada Em todo o assunto Porque ela estava Me falando aqui Que desde os dez anos De idade Ela tem trabalhos Voltados exatamente Executivo Funções executivas É para executivo Uma outra coisa Que também Se pergunta muito É a atuação Dessas comunidades Também não se prende Unicamente Só a distribuir Mas é também O programa Um projeto social De melhoria Dessas comunidades O pré e o pós Sim O mais importante Desse trabalho Nonato É a gente fazer O acompanhamento Dessas famílias E nessas Nessas comunidades O que elas já fazem A gente não fez isto Assim Criado em uma sala De quatro paredes Foi a partir De uma escuta De um diálogo Com essas entidades E o Elmano Pela trajetória dele Conhece muito bem Essas associações Essas entidades E eles já Nos já haviam falado Que por exemplo Eu faço aqui Tem dia que eu faço Refeição E tenho que esperar O senhor Hulk Que é conhecido como Hulk Um catador lá do Palmeira Da região Que mais coleta Recicláveis Porque ele só Eu só fecho aqui Depois que ele chega Porque ele chega Mais de uma hora da tarde E também Eu faço também Que refeições Encaminham para uma certa pessoa Porque ele vai estar Acamado lá E não tem como Vim pegar Então ele conhece A situação De cada um Inclusive quem não Compareceu E por que não compareceu Então é acreditando nisso Que a gente então Fez esse programa Para que não só Entregar essa refeição Mas conhecesse A necessidade De cada um de vocês Registro Nós estamos com a equipe Pronta para Então foi feito um pré-cadastro Antes Para saber da necessidade De cada família O mapeamento O mapeamento É o mapeamento O cadastro É primeiro para se enquadrar Na situação de insegurança alimentar grave Se enquadrou Recebe a refeição Agora o processo De acompanhamento E de demandas Nós estamos fazendo Esse mapeamento Agora Porque nós estamos com 3.500 pessoas E conhecendo a situação delas Para a gente poder fazer A inclusão socioeconômica Das pessoas Pode falar Só aproveitar Você falou do caso Do Hulk E comunidade De grande vulnerabilidade Nessas visitas Que a senhora fez Em algum caso Chamou a atenção Que mais emocionou Por exemplo Deve ter sido Eu costumava dizer Eu costumava dizer Que eu era difícil De chorar Mas eu tenho Me emocionado muito Yuri Quando eu vou Nas comunidades Muitos depoimentos De que Quando a gente chega Achando que a gente Está complementando A gente falou aqui Tem essa palavra Complementando Uma refeição Na verdade A gente está dando Aquilo que ele não tinha De jeito nenhum Nem expectativa Então O que mais Nos choca Realmente É saber Que eles Têm uma geladeira Ou não tem E se tem Não tem nada Naquela geladeira Para comer Então E os idosos Eu tenho Esse é uma extensão Eu falei aqui Num grande programa Que nós temos também No governo do estado E você deve ser beneficiário Que é o Mais Infância Beneficia 150 mil famílias Com 100 reais Lindíssimo Esse programa Do governador Camilo Santana E ele O secretário Onélia Na espécie Executa E ele Atende só famílias De 0 a 100 6 anos Só que o programa De ser a fome Ele vem estender Para todas as idades E quem é que está chegando Nesse programa O idoso O idoso Então O que mais nos emociona É saber que Esse idoso Ele estava em casa Desassistido Com apostadoria Com muita dificuldade Com uma família grande Sobre as suas Condições financeiras Tendo que sustentar E ele tendo Essa condição agora De ter esse complemento Uma nutrição Para ele ter um final de vida Bem mais saudável É Dá para se ter uma ideia De que Idosos desse país Convivem com o drama familiar Muitos avós Eu não falo nem como pai Muitos avós Pegam do pequeno Curso que recebe De uma aposentadoria Ou para a compra De medicamentos Isso Por conta da idade Surgem os problemas Realmente De saúde Ou então Para ajudar Aos netos Isso E então Eles ficam Isoladamente Na condição De necessidade De vulneráveis Total É Uma coisa interessante Quando você fala Que há um projeto Que não é apenas Para dar o alimento Mas também De verificar O entorno Da família As necessidades Da família Me lembra Uma citação Que nós fizemos Desde segunda e terça-feira De uma escola lá de Carnalbao Carnalbao Que foi a Só tiveram duas escolas Públicas Que foram citadas Num levantamento Feito por uma entidade Internacional Que não é apenas O ABC Não é apenas A conta Soma Dividir Não Há uma complementação Junto a família Para saber Da questão Saúde mental Da questão Eu acho isso Interessante Essa interligação Com outros aspectos Sim Essa intersetorialidade Essa criação De vínculo familiar Tem sido muito forte Também Trabalhado No governo Do estado Ceará Inclusive Nós temos Complexos Mais Infância Que faz parte Desse programa Também que eu estava Falando agora Que ele atende Desde a criança O pai E a avó Então enquanto a criança Está fazendo um balé A avó está no coral E o pai está fazendo Um curso de robótica Por exemplo Então a importância De também Não só ocupar E dar condições Para essa família Toda se interagir Nesse complexo Mas também Trabalhar As condições De cada um Mentais Psicológicas Necessidades mesmo Do dia a dia deles Então Isso realmente É um diferencial Hoje você olhar Para a pessoa Um sistema Como um todo O que compõe A família Dela Isso é muito interessante Esse depoimento Você deu A longo prazo O problema da fome Também passa por Diferentes pastas Entre elas Emprego e renda Você já citou Aí que há Um mundo De pessoas Que estão sendo Nesse momento Interligadas A esse projeto Como é hoje O diálogo Do programa Com essas outras Vertentes Do Estado Pronto O programa Inclusive A gente preside Um comitê Intersetorial De governança Desse programa Ele tem 15 secretarias Hoje o governo Do Estado do Ceará Ele tem secretaria Específica Povos indígenas Igualdade racial Juventude Direitos humanos Mulheres E dentre essas Específicas Nós temos também Trabalhado com a saúde Principalmente Com a Secretaria De trabalho Que é onde Gerencia o IDT Que aí eu vou já Falar sobre esse detalhe Que é muito importante Tem sido muito parceiro Nesse programa E temos também A Secretaria De Proteção Social Importantíssima Na qualificação Das pessoas E conhecer E gerenciar O cadastro único E temos Secretaria De Desenvolvimento Agrário Desenvolvimento Econômico E nesse processo Juntos Nós temos Secretariado Um corpo Hoje voltado Desde a Cagesse Nonato A gente costuma dizer A falta de esgoto Sanitário E também Água Canada É também Fome Do nosso Povo Então Desde nós Temos engajamento Desde uma empresa Até todos os secretários Para que a gente possa Sanar Todos os problemas Que possam gerar A fome Do nosso povo E no que se refere A emprego E renda A Secretaria de Trabalho Através do secretário Hoje tem no seu banco De dados O que ele tinha Antes Que era só Ligado ao Ministério Do Trabalho O acesso Que ele tinha De bancos Hoje ele tem Do cadastro Únimo O que significa Você que recebeu Sua família E está Hoje no banco De dados Do IDT Instituto de Desenvolvimento Do Trabalho Para você ser Contactado Para uma vaga De emprego Como prioridade O governador Por lei Estabeleceu Para a gente Priorizar As contratações De beneficiários Do Bolsa Família Que são nossos beneficiários Também do Serra Sem Fome Para que a partir daí A gente possa ter Dar condições Para você ter Autonomia própria De ter que comprar Seu alimento Então isso tem sido Muito afinado Ultimamente E cada vez mais A gente tem ajustado Porque a gente não tem Tempo de errar E a gente está Juntos Realmente unindo Esforço Para sanar Esse combate A fome Só aproveitando Falou da união E das secretarias Tem também Como é que está A conversa Com as prefeituras Porque a gente sabe Que as prefeituras Estão ali Mais no meio de campo Mais próximas Da população As prefeituras Nós tivemos já No pacto Será Sem Fome No dia 16 de junho Já a adesão Da associação Através do prefeito Júnior Chorozinha Associação Dos prefeitos A prece E estamos fazendo Pactos individualmente Com os 184 prefeitos Para que a gente Possa juntos Realizar ações Específicas Para o nosso Povo Cearense E agora Nesse momento A gente está Inclusive Credenciando Cozinhas Conversando também Com as prefeituras Que são as que Administram Aquela cidade Administram Fiscalizam Tem suas Vigilâncias sanitárias E tem um papel Fundamental Da prefeitura Para fazer Junto ao governo Do estado Uma boa fiscalização Dessas ações Eles já começaram Conosco Junto à entrega Dos cartões Será sem fome Eles tiveram Um papel fundamental Sem os prefeitos Os CRAS Nós não teríamos Realizado esse Grande projeto E aqui eu faço Um agradecimento Aos 184 prefeitos Que contribuíram Na entrega De 43 mil Cartões Em tempo recorde E estamos Agora nesse momento Na fase Da implementação Das cozinhas Contando com a parceria 100% dos prefeitos Que aqui O Oriente diz Não tem partido Esse programa É o combate A fome Então nós temos Todos integrados 184 municípios Nesse programa Será sem fome A gente vai fazer Um intervalinho Bem rápido Mas já agradecendo Aqui o Vandenbergue Coelho Assistindo a gente Aplaudindo a ideia Genilson Oliveira Lá de Guaraciaba Do Norte Aguardando Chegar Chegar já já lá Nildo também Falando a respeito Adamir Brito Falando aí Excelente trabalho Rayan também Bom dia Você manda pelo O chat do Youtube As informações A citação A respeito Desse trabalho Da Primeira Dama Lia Freitas Voltamos já 22 minutos Estamos voltando aqui Para conversar Com a Primeira Dama Lia Freitas A respeito Desse programa Que realmente Envolve Setores importantes E principalmente A população Eu estava vendo aqui O site do Brasil Sem Fome Que é um outro projeto Que vem desde O nosso Que saudoso Irmão do Efil Do Betinho Vem desde Do Betinho Tem uma frase Que é fantástica No futuro A fome Será passado O que realmente É o desejo De todos nós E você Na conversa Aqui nos bastidores Você me falava Tratando você Porque você é bem jovem Você pode ser Você me falava Que o Brasil Sem Fome Já entrou em contato Também Para que as cozinhas Também possam ser Ampliadas Para o país Sim Nós estivemos já Apresentando o programa Será Sem Fome Antes mesmo do lançamento Do Brasil Sem Fome Para eles conhecerem Junto ao Ministério De Desenvolvimento Assistência E combate Família e combate à fome Do nosso presidente Lula Com o ministro Hélito Dias E todos os seus secretários Nacionais Para que a gente Possa replicar Essa experiência Inédita Aqui no país Onde o governo Do estado Ele repassa recursos Para uma cozinha Da entidade Da sociedade civil Então eles estão Nesse momento Junto com a Secretaria De Segurança Alimentar Formatando Está em processo De reconstrução Mas já está Inclusive Já teve Aqui no estado do Ceará Fechando protocolos De intenções Aqui Repassando cerca De 49 milhões De reais E dentre eles Repassa para as cozinhas Hoje Essas cozinhas São todas Custeadas por recursos Específicos Do governo Do estado do Ceará Do tesouro do estado E em breve Nós estaremos Ajustando isso Para que os governos Dos estados Possam ter um recurso Próprio do MDS Que hoje Está priorizando O bolso família Então o Ceará Sem Fome Ele tem sido Ele tem tido Experiência também No nordeste Nossos governadores Vizinhos aqui Também tem tido Tem pedido Informações a nós Como é que a gente Tem tão pouco tempo Conseguido implementar E estamos Trocando essas experiências Como também Estamos trazendo Experiências exitosas Dos nossos governadores Do nosso nordeste Que vive também Essa mesma Esse mesmo dilema Dessa fome crônica E trouxemos Inclusive a experiência Da Paraíba Viu Nonato Aqui que lá Eu chamo O programa está na mesa E nós estamos Em implementação Eu não falei Mas nós estaremos aqui Para você que é empreendedor Tem seu restaurante popular Pequeno Nós naquele local Que a gente não tiver Uma entidade Um voluntário Para fabricar Produzir refeições Nós vamos contratar você Para poder receber Aquele recurso Ter aquela segurança financeira Mensal E produzir a refeição Para o programa Para o programa Será sem comprar Então a gente Foi a partir De uma experiência Exitosa Do governo Da Paraíba Por exemplo Então nós estamos Nesse processo Junto ao MDS Presidente Lula Para a gente poder Estender essa experiência Para o restante do país Alguém que esteja Nos acompanhando Em qualquer parte do país Através das redes sociais Deve dizer assim Mas em 2014 O Brasil Saiu do mapa da fome Saiu em 2014 Saiu Mas houve uma reversão Do projeto Do programa Nos anos seguintes Porque Novamente A falta de políticas públicas Acabou agravando A situação Não é isso? Inclusive você falou aqui Muito bem Betinho Nós tivemos reunidos Inclusive com o filho dele Ele disse Até 2014 Nós não entregávamos A partir de 2014 Nós não entregávamos Mais as cestas básicas Depois Nós tivemos que produzir Refeições prontas Que antes era Até Quando tínhamos O mapa da fome Eram cestas Hoje eles já estão Nesse processo De entregar refeições prontas Até ele Parabenizou o Estado do Ceará Na época A gente estava ainda Ouvindo a experiência deles Para a gente poder Também realizar aqui E ele relatou Desde 2016 2017 Nós tivemos que voltar A fazer tudo isso de novo Então infelizmente Nós passamos por um processo De desconstrução de política Nos últimos seis anos E estamos agora Nesse processo de reconstrução De retomada De dignidade De vida Para as pessoas Terem condições De autonomia De comprar seu próprio alimento Que é a base Da pirâmide Você poder se alimentar E daí você Ter vida Porque não conseguimos Ter vida sem esses alimentos Então A gente hoje fala Isso como passado Que agora nós temos Uma outra expectativa Agora temos governador É humano Temos governador Presidente Lula E temos muita gente Com força de vontade Até mesmo Dos próprios movimentos Com muito Com ânimo renovado Para a gente poder mudar A vida das pessoas Alessandro Você tem viajado Pelo interior Certamente Como primeira dama E deve ter Além dessa Dessa situação Da fome Deve ter notado Também carências Em outras áreas O que mais Lhe chamou a atenção? Hoje em dia Hoje Nosso estado Ceará É emprego E saúde Emprego E saúde É o que mais É demandado No interior Do estado Ceará Para isso Governador Eu mano Para quem Acompanha A imprensa Teve uma matéria Nos 4 primeiros meses Que ele passou 30 dias viajando E realmente Inclusive Ele se encontra Atualmente Na China Porque busca Muitos investimentos Para o nosso estado Busca desenvolvimento Econômico Busca mercado Mais empregos Para o nosso povo Nós temos cidades No interior Que são só cidades Dormitórios O que são cidades Dormitórios? Você que mora Nesse interior Sabe Todos tem que se empregar Nos municípios E o prefeito Ele fica quase Sem nenhuma Arrecadação Porque ele não tem Como girar Inclusive Temos municípios Aqui Eu até me solidarizo Os prefeitos Vamos tentar mudar A situação Que a renda Deles É 80% Dos seus munícipes Nonatos A única renda É o Bolsa Família Então um município De 6 mil pessoas Então essas são as questões Realmente hoje Que mais Nos trazem Ânimo Para a gente Trabalhar De segunda A segunda E o governador Eumano também Tem se empenhado Muito para mudar A vida do povo Que mais precisa Realmente E a saúde A saúde Ela tem Também se reconstruído Muito Num processo Digamos Federal Retomada Da atenção primária Que foi outra Desconstrução De política Que nós tivemos Desarrumou tudo Desde a vacina Nonato As partes Mais básicas Mesmo Da saúde Atendimento Então nós estamos Nesse processo De retomada Disso E o governo Do estado Ceará Que é responsável Pela setor Secundário Teciário Está super lotado Porque a atenção primária Estava desassistida Então nós estamos Nesse processo De retomada De tudo isso Para que o nosso povo Volte a ter O SUS de verdade Novamente Vamos falar Do governador Eumano Que na hora da China Deve ser já Chegando 11 horas da noite Lá Isso Então Como é que Ele tem falado A respeito Dos contatos E dos projetos De Tem feito lá Na China Governador Eumano tem falado Sim Muito animado Dos investimentos Que tem feito lá Das parcerias Que tem construído Na China Na área da saúde Na área da saúde Também E como também Firmando parcerias Com a energia renovável Trazendo mais ainda Contratos Para a energia renovável Nosso estado Ceará Que tem grande potencial De ser Um grande importador E também fabricante Produtor dessas energias E tem sido muito Tem tido muito êxito Nesses dias todos Inclusive tem dito Eumano não costumo falar Mas tem sido puxado Realmente Porque tem sido Muito proveitoso A agenda lá E trazer E está muito animado Que vai trazer Muitos investimentos A médio e longo prazo Às vezes o cearense Quem está vendo O governador distante E quando vê Chega e demora As coisas Mas temos uma burocracia Até que a gente Chegue aqui E a gente possa Firmar Os próximos etapas Mas tem sido Muito positiva A agenda do governador Ele tem Sido muito Tem elogiado muito Cada dia que ele tem Passado lá Fala Yuri Só para a gente finalizar A gente vê muito Fazendo a comparação Com a Janja A primeira dama Ela sempre viaja Com o presidente Lula Muito atuante Nas redes sociais Aí às vezes Gera algumas críticas Por parte da atuação dela Que ela critica Às vezes alguns ministros Ela toma a frente Às vezes Do próprio presidente Aí eu ia perguntar Para você Qual é o desafio Da primeira dama Entre um meio termo Entre não aparecer nada E também não pesar na mão O desafio da primeira dama Primeiramente Vou lhe dizer É cuidar da família Porque a gente fica Com essa Essa responsabilidade Eu costumo dizer Como é que está a sua vida Ali agora Primeira dama Respondo O que está mais pegando Para mim É cuidar da minha filha Está mais puxado mesmo Mas aí Vamos para o nosso povo Do Ceará E o governador é humano Nós temos Hoje muita responsabilidade Porque por ser Primeira dama E eu não mudo O meu estilo de ser E além de tudo Eu sou estudante de medicina E continuo com a minha vida Fazendo tudo o que eu fazia Então eu tenho A responsabilidade De dar retorno As pessoas têm acesso a mim Então a gente O que muda hoje Talvez diferente da Janja É que eu tenho Menos agendas institucionais Que eu não ocupo Nenhuma secretaria Então a diferença É eu estar realmente Diante das pessoas E por ser articuladora Do programa Ceará Sem Fome E estar do lado Das pessoas que eu mais amo Que as pessoas São mais necessitadas Você poder fazer Uma coisa realmente Concreta na vida Das pessoas Então ser primeira dama Para mim Hoje está sendo gratificante Realmente poder Olhar para as pessoas E saber que você Pode fazer algo E comparando O que você quer dizer Com a Janja A gente tem que ter Algumas agendas institucionais Realmente acompanhar O governador E a gente vai Com muito prazer Muita reverência Aquela solenidade Que for necessário Que é protocolo Para seguir Mas eu gosto mesmo De executar De ver as coisas Acontecer E de fazer Isso é teoria Estou aproveitando Também a última Pergunta minha Relação Você está sobre Uma camiseta Que é do projeto Sim Um prato Um garfo e faca E um coração No centro Que é exatamente Para atingir O coração Do cearense Em relação A necessidade Então estão colocando O coração no prato Para matar a fome Sim Muito amor Para cada um de vocês Que realmente Hoje se encontram Desassistidos Não nato Eu tive Como eu disse aqui Me amocinejar muito Nos interiores Nós tivemos inclusive Ginásios cheios Para as pessoas Receberem cartão Será sem fome E era Assim realmente De motivar Foi um momento De muito Alívio no coração De saber que a gente Estava assistindo Mas também A gente via Muita desesperança No olhar das pessoas Então a gente vem Trazendo realmente Esse coração Esse amor De dizer assim Você é cuidado A gente está aqui Para cuidar de você E que você pode contar Realmente Que o governador é humano Congratulado Com você Com a equipe Que deve ser uma equipe Também Que atua junto A esse projeto Tem muita gente boa Que não dá para falar Mas tem E que realmente A gente possa dar Sucesso Bem antes De 2030 Ah sim Com certeza A gente vai fazer O máximo Que a gente está A nosso alcance Para tirar o nosso povo Do Ceará Do mapa da fome Nosso desafio É o seu primeiro estado Do país A sair do mapa da fome Obrigado Lia Pela sua presença Hoje aqui Falando exatamente Sobre este projeto Que é muito importante Para o coração De toda a população Nesse programa Não será lá sem fome Obrigada Obrigada Sucesso Obrigada Obrigada Nunato Obrigada Euri Obrigado 10h35 agora Tchau 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 Tchau